Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É escrito por uma pessoa que não só conviveu por um tempo com o Professor Tolkien, mas ele também leu os Manuscritos de O Silmarillion, bem antes ainda da publicação do livro pelo filho do Professor Christopher Tolkien. Cláudia S. Kilby foi por muito tempo Professor de Inglês e Presidente do Departamento de Inglês da Faculdade Whitton. Ele foi especialista em J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis e os Inklings. Ele foi curador do Marion E. Wade's Collection em Whitton, que arquiva coleções de diversos autores, como por exemplo Tolkien, C. S. Lewis, Shepsterton. No livro As Cartas de J. R. R. Tolkien, há até algumas cartas que Tolkien enviou para ele. Em meados dos anos 60, Kilby conheceu Tolkien e ficou um tempo frequentando a sua casa para trabalhar como consultor em relação aos seus manuscritos. A partir dessas experiências, ele escreveu o livro Tolkien and the Silmarillion, publicado em 1976. Apesar dessa publicação ser uma verdadeira pérola, ele nunca mais foi relançado, o que é uma tristeza, porque é um relato emocionante de alguém que conviveu por um bom tempo com o Professor Tolkien, o criador da Terra-média. E o livro é um retrato fascinante de Tolkien. Eu tive a felicidade de adquirir esse livro e eu o devorei em poucos dias, não só porque ele é bem fininho, mas também porque foi muito legal ter acesso a todas essas lembranças que Kilby apresenta sobre o Professor Tolkien. Olha aí, eu ainda tive a sorte de ter encontrado um exemplar autografado por Kilby. Música Originalmente o livro iria trazer uma sinopse de O Silmarillion, só que ela foi retirada a pedido de Christopher Tolkien. Isso aconteceu porque somente no ano seguinte é que seria lançado O Silmarillion, editado pelo Christopher. E esse vídeo aqui não é uma resenha. Na verdade, como eu sei que, infelizmente, muitos de vocês nunca terão acesso a esse livro, seja por diversos fatores, eu decidi fazer meio que um fichamento do conteúdo. Ou seja, eu pincelei diversos pontos que eu achei importantes. Claro que ficou muita coisa de fora, até porque vai que vocês resolvem procurar esse livro ou conseguir adquirir. Então não teria graça se eu já falasse tudo aqui e enchido vocês de spoilers. Mas eu tentei condensar aqui muitas informações que vocês devem achar pertinentes. Música No primeiro capítulo, Kilby conta como ele entrou em contato com o médico de Tolkien, que morava ali perto da casa do nosso professor, para que ele intermediasse o encontro entre os dois. Aí o médico simplesmente disse, pode ir lá tocar a campainha, ele não está fazendo nada mesmo. O próprio Ronald Tolkien abriu a porta e o convidou para entrar. Em seguida o levou para a garagem, que não tinha carro, mas era abarrotada de livros e tinha uma escrivaninha. Naquele tempo Tolkien estava dispensando os visitantes, mas não por antipatia dele ou porque ele não os quisesse ali. Pelo contrário, na verdade ele os evitava justamente porque ele tinha o costume de se empolgar com as conversas e acabava perdendo muito tempo, e assim ele deixava seu trabalho de lado. Kilby disse que falou a ele que amava o Senhor dos Anéis e que ele já era considerado um clássico. Tolkien achou graça e Hitch ter sido considerado um clássico ainda em vida, mas aparentou ter gostado do elogio. Tolkien disse que as pessoas às vezes falavam que parecia que ele vivia num mundo de sonhos, mas ele disse que não tinha nada a ver e ele se descreveu como um filólogo ocupado e uma pessoa como qualquer outra, interessada nas coisas comuns. Ele estava bem satisfeito com o aumento das vendas de suas obras nos Estados Unidos. Sobre o Silmarillion, a maior preocupação dele era a falta de um tema que ligasse suas diversas partes. Ele tinha consciência de que ele precisava terminar o livro e ele esperava terminá-lo em 1966. Uma coisa que surpreendeu Kilby foi o fato de Tolkien, sendo um fervoroso adepto da fé católica, ter lhe contado várias piadas que envolviam os católicos, mas isso não significa que ele não respeitasse a sua religião. Ele disse que enquanto conversava, Tolkien às vezes se sentava, às vezes se levantava e ficava caminhando, e em alguns momentos, quando ele estava mais entusiasmado, ele ficava bem perto dele, cara a cara com Kilby, para ter certeza de que ele estava entendendo o que ele estava querendo dizer. A impressão que se tinha é de que tudo aquilo que Tolkien falava era uma opinião que ele já tinha pensado muito de forma exaustiva, então ele queria ter certeza de que o ouvinte captasse bem a mensagem. Quando Kilby lhe perguntou como é que ele inventou centenas de personagens e lugares, Tolkien respondeu que fez isso matematicamente. Isso queria dizer que foi baseado em seu conhecimento profissional das próprias origens e do crescimento das línguas, e particularmente de sua experiência com as mitologias nórdica, teutônica e celta. Ele também era consciente de que havia uma origem ou significado mais profundo em sua obra. Tolkien disse que certa vez, um membro do parlamento que estava no mesmo local em que ele, disse que ele não escreveu O Senhor dos Anéis, querendo dizer que ele o havia recebido de Deus. E ele claramente gostou dessa declaração. Perguntado por que ele nunca tinha visitado os Estados Unidos, ele respondeu que uma vez ele havia até comprado passagens num navio a vapor, só que em cima da hora sua esposa adoeceu e a viagem foi cancelada. Ao final do primeiro encontro, Kilby ganhou do Professor um exemplar autografado de árvore e folha. No segundo capítulo, Kilby disse que havia falado com Tolkien que pretendia fazer um apanhado de várias coleções na Universidade Wheaton sobre diversos autores, incluindo entre outros C.S. Lewis, Chesterton e o próprio J.R. Tolkien. Para isso, ele chegou a pedir para Tolkien algum manuscrito dele, mas Tolkien respondeu que, como ele já tinha vendido seu principal manuscrito, que era O Senhor dos Anéis, ele achava que os outros deveriam ficar para os seus herdeiros. Kilby revela que Tolkien não gostava muito de artigos escritos sobre ele, pois geralmente os artigos eram muito superficiais. Kilby então expressou seu desejo de ver O Silmarillion publicado e se ofereceu assim para passar o verão de 1966 com Tolkien e ajudá-lo na publicação das histórias da Primeira Era da Terra-média. Na carta de resposta, Tolkien falou que se não fosse C.S. Lewis o empurrando para que ele terminasse, ele nunca teria acabado O Senhor dos Anéis. E apesar de reconhecer que O Silmarillion era uma obra bem diferente, ele acha que deveria sim ter a presença de um amigo ou um orientador para incentivá-lo. Tolkien assim aceita ter Kilby para realizar um trabalho de assistência crítica e editorial. Interessante que Kilby relata que assim que chegou novamente à Inglaterra, ele se encontrou com o editor de Tolkien, Rainier Unwin. Unwin expressou seu desejo de que Kilby pudesse ser a pessoa para colocar O Silmarillion numa forma apropriada para sua publicação. Aqui temos então uma diferença de comportamento da época em que Tolkien estava para publicar O Senhor dos Anéis. Para quem não lembra, Tolkien queria que a editora publicasse ao mesmo tempo O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Mas como o estado do Silmarillion estava meio bagunçado e os custos de impressão da época eram muito altos devido ao pós-guerra, eles haviam negado a publicação de O Silmarillion. Finalmente, Kilby vai à residência de Tolkien novamente e tem acesso a todas as caixas de manuscritos. Ele descobriu que havia muita coisa não publicada. Tolkien diz a Kilby que ele havia escrito, olhem só, partes de um bestiário, e alguns trechos dele foram publicados em As Aventuras de Tom Bombadil. Para quem não sabe o que é bestiário, são histórias envolvendo animais e feras. De imediato, Kilby percebeu que O Silmarillion nunca viria a ser completado, e ele se assustou com o trabalho que ele iria ter pela frente. Em apenas uma tarde, ele ficou preso a um manuscrito de seis páginas. Então, como é que ele iria se debruçar sobre caixas inteiras em apenas algumas semanas? Kilby resolveu escrever uma espécie de diário sobre o seu tempo com Tolkien, onde ele anotou alguns pontos principais do contato entre os dois. E alguns pontos desses eram os seguintes. As cartas de seus fãs costumavam vir em ondas. Às vezes ele respondia com uma carta padrão já pronta, às vezes ele assinava uma dessas cartas padrão, ou então ele ditava a resposta para sua secretária. Através da janela, Tolkien costumava olhar para o vidoeiro no jardim da frente, e ele dizia que aquela era sua árvore totem. Tolkien e Edith tinham raiva do comentário do escritor W. H. Alden, que havia visitado a casa deles, e depois, no encontro da Tolkien Society em Nova York, ele havia dito que a casa era horrível, com quadros medões nas paredes. No entanto, Tolkien tinha confiança de que ficaria em bons termos com Alden quando eles se encontrassem, até porque ele era bem grato pela crítica positiva que Alden havia feito quando O Senhor dos Anéis foi lançado. Tolkien não gostava das capas da edição da Ballantine, mas, curiosamente, ele era grato pela controvérsia com a Ace Books, pois fez com que a Ballantine andasse na linha. Para quem não lembra, a Ace Books havia lançado uma versão pirata do Senhor dos Anéis, e ela se tornou um grande sucesso lá nos Estados Unidos. Tolkien não tinha uma boa opinião em geral sobre as editoras. Tolkien culpava em grande parte a controvérsia das edições piratas como empecilho para a continuação do Senhor Marino. Tolkien gostou muito da tradução japonesa do Hobbit, ficando orgulhoso até do desenho que mostrava Smaug caindo compulsivamente. Ele considerou os desenhos da edição portuguesa horríveis. Tolkien mencionou a doença crônica de Ides e falou orgulhosamente de cada um de seus quatro filhos individualmente. Já naquele tempo, Tolkien havia sido procurado por algumas pessoas que queriam escrever sua biografia. Tolkien queria fazer o registro completo da Segunda Era, sob o título Ouacalabeth, e ele falou que a língua nomenoriana era baseada no hebraico. Em todas as vezes que foi à casa dos Tolkien, Kilby percebeu que Ides era sempre graciosa e afetuosa. Tolkien demonstrou seu amor pelas árvores mostrando as que ele mesmo havia plantado no jardim, e até da grama ele chegou a comentar. Kilby diz no livro que ele gostaria que pudesse falar que sempre que ele encontrava Tolkien, ele estava ocupado escrevendo as suas histórias. No entanto, não era isso que acontecia. De fato, algumas vezes ele estava trabalhando em sua língua élfica, e isso parecia ser uma tarefa interminável. Ele descobriu que Tolkien adorava ler histórias de detetive e também de ficção científica, e o Tolkien até ficou muito orgulhoso de ter sido escolhido como um membro da Associação de Escritores de Ficção Científica dos Estados Unidos. Tolkien tinha um script de uma dramatização de O Senhor dos Anéis da rede BBC, mas ele havia odiado a representação, e ele disse que teria feito muito melhor do que os atores escolhidos. Kilby ficava impressionado toda vez que Tolkien falava em élfico, cheio de melodia. Uma vez, Tolkien colocou um papel com escrito em élfico na frente do rosto de Kilby, e disse que o élfico não era para ser lido, mas sim cantado. Então, ele começou a entoar o texto de uma forma lenta e encantadora. Ele fala da habilidade que Tolkien tinha com os desenhos e até da satisfação que ele tinha em ter desenhado a árvore que ficou na capa de Árvore e Folha. Outra habilidade que o professor tinha era a caligrafia, e ele uma vez escreveu o nome completo de Kilby no estilo da caligrafia do século XIII. Kilby disse que o interesse de Tolkien pela vida e literatura medieval era mais do que sua profissão, era o amor. Tolkien uma vez contou de como seu avô, já com mais de 90 anos de idade, ele conseguia escrever toda a oração do Pai Nosso numa simples moeda. Ele mesmo esperava viver até uma idade muito avançada, mas tanto ele quanto Id sofreram de saúde debilitada, especialmente o reumatismo, que era acentuado pelo clima úmido. Às vezes ele se levantava com muita dificuldade da cadeira, e ele preferia ficar em pé ao sentar novamente. Apesar dos problemas de saúde, Tolkien costumava manter o bom humor na maioria das vezes, e ele sempre gostava de ouvir histórias e piadas. Ele contou até que uma certa vez ele recebeu uma carta de um marido que estava muito preocupado, pois a sua esposa, olha só, havia se apaixonado por Aragorn. Mas Tolkien ficou sem conseguir dar uma resposta. Kilby fala que Tolkien, assim como Lewis, tinha uma opinião desfavorável em relação ao século XX. Ele acreditava que a educação estava se deteriorando em todos os níveis, e o governo estava indo de mal a pior. Ele não gostava de engenhocas modernas e nem de muitas das ideias modernas. Ele tinha um antagonismo por explicações psicológicas, e ele costumava dizer que ninguém procurava psicologia se não tivesse algo errado com a sua própria psicologia. Ele se divertia com as explicações freudianas de sua obra, que diziam que ele tinha medo de aranhas na juventude. Ele disse que, pelo contrário, ele e seus amigos gostavam de assustar uns aos outros com as aranhas, porque eles gostavam de tomar sustos. Tolkien disse que não gostava de autores russos e não conseguia lê-los. Kilby ficou surpreso positivamente com a familiaridade que Tolkien tinha com os autores americanos, especialmente Mark Twain. Uma antipatia por parte de Tolkien que estranhou o Kilby foi em relação a George MacDonald, já que anteriormente havia registro de apreço de Tolkien em relação a MacDonald. Este foi um escritor de contos de fadas, predecessor de Tolkien. Inclusive, como eu falei lá na resenha do Ferreiro de Bosque Grande, no TT-52, a história do Ferreiro nasceu quando Tolkien foi convidado a escrever um prefácio para o livro The Golden Key, do George MacDonald. Então, ele escreveu uma história que faria parte desse prefácio. E é curioso que, apesar de lá na carta 131, como eu falei para vocês no TT no 46, Tolkien considerar que Sam Ganji foi o principal herói do Senhor dos Anéis, Kilby percebeu que o Tolkien tinha uma certa antipatia por ele, tendo ouvido o Tolkien chamá-lo de desprezível e banal. Mas eu acho que ele queria dizer aqui, na verdade, que Sam não passava de uma pessoa comum, ainda que ele tivesse sido o grande herói. Se Tolkien era crítico com os trabalhos das outras pessoas, com o seu próprio não era diferente, tanto é que ele considerou um grande defeito do Senhor dos Anéis ter deixado de fora muita coisa que ele pretendia colocar. Por exemplo, elaborar mais sobre os Cinco Magos e mesmo sobre Kilda, que aparece a ser muito importante, mas que quase não é falado. Kilby ressalta que Tolkien, assim como Lewis, acreditava que uma história só estaria propriamente composta depois que o autor tivesse escrito primeiro em poesia, e só depois ele passasse para a prosa. Para quem não sabe, boa parte dos manuscritos do Silmarillion foram escritos em poesia. Em seu livro, Kilby faz uma comparação entre a história de Folha de Migalha com a própria vida do Tolkien, e fala que além do Silmarillion, de vez em quando Tolkien lhe mostrava alguma história curta para que ele lhe dissesse se era publicável. Uma dessas histórias era chamada The Bovade of Fragments, e que era uma sátira escrita muito tempo antes, tendo como tema principal a adoração aos automóveis e os engarrafamentos bloqueando as estradas dentro e ao redor de Oxford. Era cheia da inventividade característica de Tolkien. Alguns personagens eram Roeth Zopni, Dr. Gams e Cerevelic. Kilby julgou que não seria uma história publicável por causa de dois motivos. O uso exagerado do latim, e a probabilidade de que os olhos do leitor se concentrariam apenas na brincadeira e não em suas sérias implicações. Na verdade, a história era uma crítica à comercialização do nosso mundo. Outro escrito que Kilby leu foi Smith of Walton Major, o nosso conhecido ferreiro de Bosque Grande. Kilby não sabe se foi por sua recomendação, mas o fato é que a história foi lançada um ano depois. No começo do capítulo 3 do livro, Kilby faz uma revelação bem legal. Ele conta quem era a pessoa para a qual Tolkien gostaria de dedicar o Silmarillion quando este estivesse pronto. E vocês têm alguma ideia de quem seria? Olhem só o relato de Kilby. Ele, Tolkien, me contou que ele havia ponderado em dedicar o Silmarillion para a Rainha Elizabeth, dizendo que a única coisa da qual seu país é pobre é mitologia. Imaginem só a cena. Kilby fala que, em mais de uma ocasião, Tolkien não foi capaz de lhe falar sobre coisas específicas do conteúdo de Silmarillion. Ele parecia feliz que Kilby estivesse registrando o que a história continha, e ele, Tolkien, ficava comparando sua narrativa com os personagens e eventos de O Senhor dos Anéis, sendo que isso seria importante para a realização daquilo que ele chamava de escrever para trás. Lembrando aqui que seu livro foi lançado em 1976, ou seja, um ano antes de Christopher Tolkien lançar o Silmarillion, Kilby relata que as pessoas não se dão conta de que a história do Silmarillion já está dispersa dentro do próprio Senhor dos Anéis. E ele aponta que há mais de 600 alusões à Primeira e Segunda Eras dentro de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Kilby afirma que Tolkien disse que, logo após O Hobbit, começaram a aparecer muitos pedidos para se saber mais dos Hobbits, e isso o encorajou a escrever a continuação. E, para isso, ele acabou se voltando àquele mundo mais antigo que ele havia criado. Tolkien afirmou que a história de Beren Lúthien era um núcleo da mitologia, e que uma coisa ou outra sobre ela já existia em 1913. Kilby revela, então, que Tolkien havia contado a um amigo íntimo que o todo de seu mundo mítico estava formado em sua mente, olha aí só, já em 1906. E ele contou a Kilby que havia começado a escrever algo ali do Silmarillion, embora sem título ainda, em 1910, mas a história em si começou em 1916 e 1917, e esteve com ele desde então. Tolkien contou a Kilby que alguns dos poemas de As Aventuras de Tom Bombadil foram escritos quando ele ainda era um garoto. Ele disse também que seu amor por línguas começou quando ele tinha 5 ou 6 anos, e foi esse interesse linguístico que gerou seu mito. Já naquele tempo, Kilby tinha consciência de que a Terra-média representava figurativamente o nosso próprio mundo. Uma vez ele perguntou a Tolkien onde ficava Númenor, e ele respondeu que era no meio do Atlântico. O quarto capítulo começa com Kilby relatando que ele não se recorda de nenhuma vez em que ter ido à casa de Tolkien sem que a conversa não tivesse ido para o âmbito religioso ou o cristianismo. Tolkien se referia a Deus como Our Lord, o Nosso Senhor, e ele acreditava que muitas vezes ele recebia uma história como resposta às suas orações. Tolkien e Ides tinham plena convicção de que um de seus filhos foi curado de uma doença do coração através da oração. Ele afirma que Tolkien era o católico romano tridentino conservador. Tridentino remete à Missa Tridentina, a tradicional celebração católica feita em latim, com o padre de cortes para os fiéis, que se vestem com roupos com trajes formais, e as mulheres com véu sobre os cabelos, e onde se ouve o canto gregoriano. Tolkien possuía uma reverência especial pela Virgem Maria. Ele ficava comovido com o nascimento de Jesus no estábulo, com a sua sujeira e estrume, e o via como símbolo da real natureza das coisas sagradas no mundo decaído. Ele falou de seu carinho especial pelo livro de Lucas, pois ele havia incluído muita coisa sobre as mulheres. Ele conta que Tolkien acreditava que a própria criatividade era o dom de Deus. Kilby relembra aqui algumas frases ditas por Tolkien no ensaio sobre contos de fadas, tais como, O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Esta história começa e termina em júbilo. E que as histórias de fadas são criadas pelo homem justamente para seu júbilo, sendo assim, em última instância, as de vindas de Deus. Por isso, para Kilby, analisando a ótica de Tolkien, se levarmos em consideração que as histórias de Tolkien acabam sendo classificadas como contos de fadas, de acordo com os próprios critérios dele, de Tolkien, então é errado descrevê-las como pagãs, pré-cristãs ou qualquer outra coisa que não fosse aquilo que ele as considerasse. Kilby conta que não muito tempo depois que começou a trabalhar com o professor, Tolkien e Idith realizaram uma curta viagem. De lá onde ele estava, ele enviou para Kilby um artigo intitulado Kingship, Priesthood and Prophecy in the Lord of the Rings, ou Realeza, Sacerdócio e Profecia em O Senhor dos Anéis. Foi escrito por um professor de Nova Gales do Sul, na Austrália. Este artigo propunha que a história de Tolkien era uma das mais mal compreendidas da ficção moderna, porque seus críticos eram frequentemente ignorantes da Bíblia. O autor insistir que a história é baseada na maneira da redenção de Cristo do mundo. A Terra-média é salva, segundo ele, pelo alto sacrifício sacerdotal do Hobbit e Frodo, o Cordeiro cuja única força real é a capacidade de entregar a si mesmo. É salva também pela sabedoria de Gandalf, a maior figura profética, bem como pela maestria de Aragorn, que começa menosprezado e termina como um rei. Enquanto cada agente responde ao chamado, ele cresce em poder e graça. O artigo termina com o desfecho. Em cada ponto, as dinâmicas humanas de O Senhor dos Anéis são extraídas da tradição atribuída à atividade de redenção de Cristo. E uma vez que isto é percebido, o caminho está aberto para uma abordagem crítica e informada à obra em questão. Sobre esse artigo, Tolkien escreveu para Kirby sua própria opinião. Muito disso é bem verdade, exceto, é claro, a impressão geral dada de que eu tinha um tal esquema na minha consciência antes ou durante a escrita. Para quem já leu as cartas de J.R. Tolkien, sabe que ele declarou que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Segundo Kirby, Tolkien acreditava na anima naturaliter cristiana, o senso de Deus e a responsabilidade a ele inerente à humanidade. Ele era muito perturbado pelo declínio da crença cristã na Inglaterra e no mundo. Professor Tolkien conversou comigo até certo grau sobre o uso da palavra Santo em um silmarilho. Muito especificamente, ele me contou que o fogo sagrado enviado para queimar no coração do mundo no início era o Espírito Santo. Ele descreveu seu problema em retratar a queda da humanidade próximo ao começo da história. Quão longe nós caímos? Ele exclamou. Até agora parecia impossível, ele achava, até mesmo encontrar um arquétipo adequado ou imaginar o contraste entre o Éden e o desastre que se seguiu. Kirby faz diversos paralelos entre o Silmarillion e a Bíblia. Só para citar um exemplo, a questão da queda, a maldição e o seu resultado sobre os Noldor com a desobediência e seus terríveis resultados no Velho Testamento. Ele faz até um paralelo entre a ida desesperada de Eared para Valinor para pedir ajuda e o retorno dos Hebreus à sua própria terra natal após seu longo exílio na Pérsia. Ele cita também a enorme longevidade dos Edain com a longevidade de alguns patriarcas bíblicos. Kirby lembra também da figura da árvore, tão amada por Tolkien e que é uma imagem persistente tanto em sua obra quanto na Bíblia, particularmente como símbolo de inícios e finais, de pessoas significantes e de eventos históricos. Kirby conclui esse capítulo dizendo que, caso tivesse concluído a história, haveria um final glorioso, semelhante ao descrito no Livro das Revelações, com o reaparecimento de Terperion, o refazimento da terra, as terras sob a água emergindo, a recuperação da Silmarillion, o retorno de Arendio à terra, as duas árvores reacendidas à sua luz original e poder vital e as montanhas de Daspelore niveladas de forma a permitir a fuga de sua luz para toda a terra, os mortos reguidos e os propósitos originais de Heróis recutados. No último capítulo, Kirby fala dos Inklings, especialmente de Tolkien, Lewis e Charles Williams. Uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo foi quando o Kirby relata que, certa vez, Lewis descobriu que Tolkien descendia da nobreza saxônica. Seus antepassados foram para a Inglaterra quando Frederick, o Grande, capturou a Saxônia e ofereceu aos nativos as alternativas de submissão ou exílio. E os ancestrais de Tolkien escolheram o exílio. Para quem não lembra, a Saxônia é uma região da Alemanha e, atualmente, ela corresponde ao território do estado de Saxed. Além de conversarem bastante, a amizade de Tolkien e Lewis incluía também longas caminhadas e eles costumavam nadar em The Kylns, a Casa de Luz. E eu separei para vocês aqui o último parágrafo do livro, que está no pós-escrito. Minha experiência com Tolkien deixou claro para mim que ele era um cristão devoto e muito seguro de uma realização maior além túmulo. Então, há uma razão para nos alegrarmos em sua dupla imortalidade, tanto como um cristão fiel quanto o criador de hobbits, elfos, anões e entes, da verdadeira beleza e do terror peculiar, de locais dourados como Valfenda e Lothlórien, de um bem que triunfa propriamente e um mal que cai, e uma profundidade de experiência apropriada a uma necessidade que clama dentro de nós das raízes de nosso ser. Então é isso, pessoal. Eu me diverti muito lendo o livro do Kilby e eu espero que tenha dado para passar para vocês pelo menos um gostinho. Não deixe de curtir esse vídeo e deixar seus comentários aqui embaixo falando do que acharam e dando sugestões de temas futuros. Falando nisso, tem dois temas que tem muita gente aqui lhe está pedindo, que são sobre os Anões e sobre os Espectros do Anel. Não se preocupem que em breve eu vou falar deles aqui no TT. É que eu já estou vendo qual será a melhor forma de apresentar e a divisão de assuntos. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se já e marque a opção para receber as notificações, assim você recebe uma mensagem sempre que for publicado um vídeo novo. Ajude o canal a crescer divulgando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço!